Próximo tópico que é do cabimento. Quando que cabe? Quando que eu posso impetrar, então? Quais são as opções que eu tenho para impetrar um habeas corpus? Vamos falar o seguinte, pode ser usado em duas finalidades, você já viu qual é. Lembra, lá no artigo tinha A e B. Beleza? Mas, olha só o que eu vou escrever aqui, 1, 2 e 3. Você fala, Rodrigo, por que 3? Você falou que são 2. Já te explico, você já vai entender isso aqui e nunca mais vai esquecer. Olha só, o acesso à informação próprias que digam respeito à pessoa presentes em registro de banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público. Esse é o primeiro hipótese de cabimento aqui, então. Eu quero só ter acesso a uma informação que eu ainda não tenho. Eu não sei qual a informação que você tem sobre mim naquele banco de dados e eu quero ter acesso a essa informação. Esse é o primeiro ponto que cabe o habeas data. Qual que é o segundo, Rodrigo? O direito de eu retificar um dado também presente em um banco de dados de entidade governamental ou de caráter público, caso o impetrante não deseje fazer tal retificação para um processo sigiloso, judicial ou administrativo. Até aqui a gente falou. Então, eu quero ter acesso a uma informação que eu ainda não tenho conhecimento ou quero mudar uma informação que está contando no banco de dados público ou de uma entidade governamental. E a terceira opção, Rodrigo? Essa terceira cabimento aqui dessa ação, ela é no plano infraconstitucional que há uma terceira situação que pode implicar na impetração do habeas data. Ela está prevista na lei 9.507, de 97, que disciplina o rito processual desse remédio. E qual que é essa? Lembra que eu falei para você lá que tinha um conceito, uma palavrinha que a gente não tinha falado ainda? Então, ela vai voltar aqui. Para anotação no assentamento do interessado de uma contestação ou explicação sobre dado verdadeiro, mas justificável e que esteja sob pena judicial ou amigável. Então, vamos dizer que conste uma informação sua lá no banco de dados, mas essa informação, apesar de ela ser verdadeira, você está contestando ela judicialmente. Então, você tem direito de entrar com o habeas data para poder ir nessa informação e constar nessa informação juntamente com ela que esta informação está sendo questionada através de um procedimento judicial, por exemplo, tá? É para isso que serve a terceira. Então, lembra, para eu ter conhecimento de uma informação que eu ainda não conheço, para eu mudar uma informação que eu conheço, mas que está errada, ou para eu fazer uma anotação em uma informação verdadeira, mas que ainda está pendente de um procedimento judicial ou então está sendo contestada. Beleza? Então, fácil, hein? Olha só, tranquilo. Vamos para duas observações aqui. Observação número 1. O STF entendeu que o habeas data pode ser utilizado pelo contribuinte como instrumento para adquirir informações sobre ele constante nos órgãos de arrecadação da administração tributária, tá? O contribuinte tem direito de preservar o status do seu nome, seu planejamento empresarial, sua estratégia de investimento e até mesmo questões relacionadas à gestão de tributos pagos ao fisco. Então, eu posso ir lá na administração tributária e falar, olha, quero saber as minhas informações que tem aí dentro, quanto de imposto eu paguei e assim por diante, tá? Onde está isso? No RE, quando você vê RE assim, significa recurso especial e aqui tem o número, tá? Esse recurso foi julgado lá pelo STJ, né? Que a gente colocou aqui em cima, desculpa, STF, que a gente colocou aqui em cima. O habeas data é a garantia constitucional adequada para as obtenções pelo próprio contribuinte dos dados concernentes ao pagamento de tributos constantes do sistema e informatizado de apoio à arrecadação dos órgãos da administração, administração da fazendária dos entes estatais. Então, aqui eu coloquei o martelinho para vocês verem que é uma decisão judicial, beleza? Só isso é um ponto para vocês aprofundarem um pouquinho aqui em habeas data. Vamos lá, segunda observação. Posso impetrar um habeas data para conseguir uma certidão, então? Olha, eu sei que tem uma informação minha lá no banco de dados X e eu quero uma certidão, que o órgão me dê uma certidão daquela informação. Posso entrar com habeas data, Rodrigo? Presta atenção no que eu falei até agora, para uma informação que você não conhece. Eu quero ter conhecimento de algo que eu não conheço. Essa informação aqui eu já conheço, eu só estou querendo uma certidão dessa informação. Se o órgão não quer te dar essa certidão, não é o caso de habeas data, isso aqui é importantíssimo. Não, neste caso, o remédio constitucional vai ser o mandado de segurança, pois eu já tenho conhecimento da informação. Até vou colocar aqui uma marcação para a gente saber que essa informação é importante, tá? Beleza? Então, eu não posso impetrar habeas data para obter certidão, só para obter a informação que eu ainda não sei. Se isso cai lá na tua prova, pegadinha, você mata ela na hora, você vai lembrar dessa parte que eu falei ali.